Meu Deus, olha que doideira! Agora os Rainbow Friends estão no mundo do GTA V, fazendo um monte de doideira e assustando geral. Mas o cientista, de repente, vai querer derrotar e levar todos os Rainbow Friends pro limbo! Ai, caraca! Vamos torcer pra que ele não consiga fazer isso, galera! Vai ser a maior tragédia! Então já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque eu vou trazer vários vídeos desse tema. E bora pro vídeo! Hoje eu vou arrumar uma trapaça e eu vou acabar com os monstros do Rainbow Friends! Eles acharão que a gente irá se divertir, mas nós iremos diretamente para o fim mais trágico deles, porque eu sou um cientista maluco! Caramba, galera! Agora estamos com os Rainbow Friends aqui no mundo do GTA V! E olha só! O verde, o blue e o... o outro ali estão aqui! Vamos falar em cientista! É o yellow! É o yellow, Green! Você é muito bocó da cabeça! O verde, o green, o blue e o yellow! Mas eu sou brasileiro! Meu nome é verde! Ah, tá bom! O verde, o azul e o amarelo! Pessoalzinho, eu tenho uma mega aventura pra fazermos hoje! Será que eles devem confiar no cientista, galera? Comenta aí embaixo o que você acha! Comenta sim se eles devem confiar e não se eles não devem confiar, porque eu tô achando esse cientista um pouco traiçoeiro! Ah, olha só! Chega de balela e vamos diretamente para a nossa aventura, genial! Mas que aventura que você quer me levar, hein, seu cientista marginal? Olha aqui! Eu sou o seu líder e você tem que me obedecer! Pra onde eu chamar, você vai ter que ir! Senão, algo muito mal vai acontecer! Ah, caramba! Ele tá com uma arma! Tá, olha só! Eu vou te obedecer então! Leva a gente pra praia, vai! Ah, vamos diretamente pra praia, porque tem muitas crianças pra gente assustar lá! Eu adoro assustar crianças! Vamos pra praia! Vamos! Yes! Caraca, galera! Que loucura! Os Rainbow Friends estão mal... Uh, já bateu no gordo! Caramba, que loucura! Vai deixando seu joinha se você gosta desses personagens e agora bora ver o que vai rolar! Ah, estamos chegando na praia, galera! Ah, quer saber? Eu não quero ir com você, seu chato! Não! Ah, não! Vamos meter a fuga do cientista maluco! Vambora, entra geral no meu carro! Vai, 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 vai! Não, não, não! Volte aqui! Ah, vocês não podem fugir! Voltem aqui! Ele tá! Ele tá aqui atrás! Corre, corre, corre! Eu vou acabar com vocês! Vocês são criados por mim! Vocês são minha criação! Ah! Nossa senhora! Uou! Uou, 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 uou! Eu não sou sua criação! Eu não vou te obedecer! Por acaso, eu me chamo Pinocchio, seu ossário! Ah, se não fosse por mim, vocês nem existiriam! Não! Ah, não, não, não! Cuidado! Cuidado! Ah, meu Deus! Cuidado que isso é totalmente explosivo! Vocês são muito burros! Sem mim vocês não são nada! Eu sou sim! Eu vou assustar todo mundo sozinho e eu vou ganhar muito dinheiro! Você vai ter o dinheiro que vai ganhar Porque eu sou mais esperto que três mongoloides Você que é um mongoloide Vocês caíram, vocês caíram Olha só quem está precisando do cientista maluco agora Aqui, otário Não, você acabou com o meu carro Não acredito que eu fui enganado pelo Gwen Blue, Blue, não, o que aconteceu com o Blue? Não, você acabou com o seu próprio amigo O Blue foi atropelado, o cientista, ele morreu Olha só, não, calma aí Não é você que deve fazer isso, sou eu Blue, volte à vida O Blue morreu Nossa, o Blue morreu Não, não, não Caraca, pessoal, olha isso O primeiro Rainbow Friend morreu Foi o Blue Quem será o próximo? É melhor vocês correrem Pare de atacar minha criatura, sou eu que vou acabar com eles Tá bom, o cientista, eu me rendo A você, aonde você quer me levar Agora sim, vocês serão parte do meu experimento Eu levarei vocês para um lugar muito sombrio Eu iria levar para a praia, mas agora que vocês são teimosos Eu vou levar para um lugar muito pior Ai, não, droga, tá bom Vem, amarelo Bombinha de fumaça, agora a gente vai spawnar um carro Eita, eu acho que a bombinha deu errada Sua magia Caraca, que bagunça Olha só Tá cheio de carro aqui, ô imbecil É só você pegar um desses Calma, que eu sou cientista, eu escolho o que eu pego Vou pegar esse carro Yellow Yellow Ai, você tá bem, meu amigão Vem cá Olha aqui Esse cientista tá completamente pirado da cabecinha Vem cá Vem aqui, vem aqui Pronto, aqui vem, Gwen Vem Ai, caramba Tá, vou entrar aqui dentro Ai, caramba Pra onde é que ele vai levar a gente? Eita, que eu Agora vocês se preparem Porque a brincadeira vai ficar séria Agora que o Blue morreu, só tem eles E o negócio tá ficando cada vez pior Ah, chegamos E aqui é o fim de uma nova era Por que que você trouxe a gente aqui pro topo desse prédio, hein, cientista? Yellow Você tá preparado? Ah, o que que o Yellow Calma aí, calma aí, calma aí Eu quero conversar com você O que que você vai fazer com o meu amigo Yellow? Você já foi responsável por matar o Blue Ah, eu não fui responsável de nada Eu criei, eu posso acabar O Yellow vai ter um fim Ele vai aprender a voar Porque ele parece um passarinho Não vai nada Você não vai fazer nada, Yellow Eu vou te bater Toma Ai Não bata no seu cientista Yellow agora vai aprender a voar Galinha da mamãe Toma Não Yellow Não Yellow Deixa eu ver esse fim dele Não Caiu lá Foda aqui, Green O que? Cientista, você caiu Ele tem paraquedas Eu tenho paraquedas Galera O Green vai ter que derrotar o cientista Porque ele matou todos os amigos do Green Cadê você, minha criação? Toma aqui a tua criação Seu cientista infeliz Você vai ter que me perseguir agora Ai caramba, cadê você? Eu estou no meu carrinho Eu vou te pegar Toma Estou levando o corpo Eu vou ter que explodir ele Aqui Miluteteia Não, não, não Não, não Essa é para você Toma Não, não, não Não quer saber O nosso fim será junto Não Não vai ter junto nada Eu vou te derrotar Nós dois iremos para o livro Toma Toma, toma 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 Volta aqui Mais um E eu vou te matar Não, não, não Mais um Pei Ha, ha, ha Yes Eu derrotei Galera Parece que o Green conseguiu derrotar O vilão Que seria esse cientista Mas agora todos os seus amigos estão mortos Mas pelo menos o Green está bem Você é um infeliz cientista otário E eu estou super tranquilão Eu estou muito bem Ai, mas que porra